Olá a todos do canal Hot Notícias, pessoal já vai deixando seu like nesse vídeo, não se esquece porque esse vídeo é de chorar e de emocionar realmente João Zoli, vocês vão saber o que está acontecendo aí nessa relação com o Gabi Prado, ok? E vocês o que acham? Antes de ver o vídeo, vocês acham que está tudo bem entre eles? Que não está? Que deu ruim? E aí? Comenta aqui ou então que vai dar ruim um dia ou não, felicidade para o casal sempre, o que vocês acham? Vamos lá, comenta aqui, dá uma pausa antes de ver o vídeo e vamos aqui dizer o que está acontecendo no relacionamento deles. Então vamos aqui direto e reto para o que ele disse, o que foi que ele postou. Foi doido? Foi. Foi bom? Foi. Foi difícil? Foi. Principalmente depois que você saiu. Deu vontade de sair correndo lá de dentro às vezes? Várias vezes. Valeu a pena? Com certeza. E em cada momento que eu fiquei dentro daquele lugar sozinho, eu imaginava o que você estava fazendo. Eu queria saber se você estava bem. Eu fiquei preocupado com você e na reta final, te encontrar naquela festa e ter a recepção que eu tive. Foi. Foi uma alegria no peito. Você veio correndo e se jogou em cima de mim. E logo depois ela acabou seguindo o que eu estava dizendo. E que aqui fora eu consiga manter a mesma frase que te falei lá dentro. Espero poder transformar todas as suas lágrimas em sorrisos. Gabi Prado, a sua amada, acabou respondendo. Você me ama mesmo, né? Amor, sou irresistível. Que Deus continue nos abençoando. Te amo. É, galera. Realmente, que linda a declaração de João. Olha para lá, Gabi Prado. As coisas estão bem sim. Essa é a resposta para a pergunta que você se fez aí lá no começo do vídeo. E aí, o que vocês acham? Como é que será o relacionamento dos dois? Gabi, todos sabemos que tem um temperamento difícil. João, por outro lado, consegue equilibrar as coisas. Será que eles vão conseguir se acertar mesmo? A torcida é para que seja o melhor para os dois, na minha opinião. E vocês, comentem aqui. Deixa o seu like. Aproveita. Se inscreva no canal, porque as notícias dos famosos da pós-fazenda, aqui em Primeiro Mão, no canal Hot Notícias.